E aí, eu tô aqui na Cristianine, descendo aqui, ó, no sentido pedreira. Hoje é segunda-feira, tarde. Eita, são duas horas praticamente já. Eu enrolei. Era pra mim ter ido cedo fazer esse serviço. Só pra pegar uns armários de cozinha, trazer ali pro vizinho meu ali, pra mãe dele. Ele mora ali agora no pedreiro, perto do Riacho. Perto do Riacho Grande ali, da Represa. Riacho Grande não, né? Guarapiranga, perdão. Aí, ó. Como é que tá aí a Represinha lá na frente? Represa. A Represinha tá ali, ó. Já estamos chegando aqui na Estrada da Varenga. Beleza? Vamos aí, ó. Vamos lá. É, já passamos o mercado pedreira, o Publik. Estamos aqui, ó. Indo em direção ali ao Apurá. Apurá. Não dá pra sair cortando essa tartaruga aí, não. Aí, o tempinho tá meio... Pra esses lados aqui, tem bastante nuvem. É bom se chover pra esses lados, viu? Porque tá precisando mesmo de chuva. A Represa. Porque aqui tem a Represa, né? Começando a bola. Molecadinha nova. Sai do Neymar daí, ó. Ficou lá na casa do Éder. Faz tempo que fui lá. Casinha do Éder. É bem próximo da Represa, lá. Dá pra passar por aqui. Sem pegar as tartarugas. É, essa é a pegada da tartaruga. Vamos chegando. Agradecer a Deus aí mais o servicinho. Agradecer pra galera aí que assistiu meu vídeo. Então, obrigado aí, ó. Que é o Apurá. Os prédinhos do Apurá aí, ó. Não dá pra passar pra tartaruga. Bom, estamos já chegando aí. Olha a Represa, Neyar. Estamos chegando já no condomíniozinho. Bem do ladinho aqui, ó. Bem do ladinho. É, faz tempo que eu vim aqui, viu? Faz tempo, tá bem aí, ó. Se não me engano, é essa casa aí, ó. Nessa casa aí. Deixa eu lá ver como é fácil. Ó. Olha como é que eu faço, que eu vou ter que entrar de ré. Tá de ré lá dentro. Casinha do Éder aí, ó. Lá em cima, beleza? Aí a Represa, né, ó. Casa do Éder aqui. E o caminhão tá lá, ó. E aí a Represa. Bonita, hein? Ó, as casas eram. Essa é a questão aí. Da hora. E ali é do Éder. Casinha. De boa. O caminhãozinho tá aí na frente, ó. O caminhãozinho. O caminhãozinho tá... Tá bom. Ele vai abrir o portãozão, ó. E eu vou pegar e entrar de ré lá. Vem, bichão. Meu caminhãozinho, velho. Ó, pneuzinho tá bem pretinho. Vou te dar um tapinha nele. O caminhãozinho, velho. Eita. Vamos embora. Obrigado. Mais um seisinho. Ai, ai. Tá mais um... Lugazinho muito bom aqui, viu? Pense no lugar bom. Parece praia. Parece que nós estamos na praia. Olha lá. Já abriu o portão lá, ó. Parece que está na praia. Eita. Olha lá o Ed lá. Da hora, hein? Eu vou te ir aí. Eita. Lugazinho bom, hein? Vamos lá. Tem uma mulher atrás ali. Deixa ela passar. Né? Não, não vai entrar lá. Não é muito. Já carreguei lá o caminhãozinho de boa. Carreguei. Os armarrozinho, tem uma pia. O portãozão lá já está abrindo. Pra nós sair, ó. Aqui do condominozinho. Olha, ele está vindo atrás aí, ó. Eita, meu calço. Ai, ai, ai. Deixa eu dar uma resinha. Espera aí. Calço. Eu esqueci do calço. Ele desce. Agora desce. Não consegue sair com o carro dele. Não consegue sair com o carro dele. E aqui é a represa. Represando aí, ó. Ai, tá super meu. É, olha. Agora a gente tem uma lugarzinha bom pra caramba aqui, hein. Péssimo lugarzinho bom. Vamos lá, a represa lá. Bonito, hein. Ô, paisagem bonita. É. Bonitão, meu amigo. Terrenão bom aí embaixo. É, só alegria. Só alegria. Mais um servicinho aí, ó. Pra conta aqui. Do serviço aqui do transporte fogo. Fogaça. Beleza? Já, já eu estou indo embora. Então, agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo. Vou lá descarregar. É uns armariozinhos só. É pouca coisa. Deus abençoe a vida de todos nós aí nessa segunda-feira. Tá bom? Obrigado. Vou encerrar aqui, ó. Essa paisagem linda aí.